Aê, já sabe né, já sabe né, esse é o DJ Guizinho, o menor da putaria Vai, vai, piranha do pega, piranha do pega, piranha do pega Piranha do pega, eu vou passar sarra, vou passar sarrando na sua xereca E aê, piranha, eu sei que você é cadela Vem jogando a tcheca, aqui no baile do pega Vem jogando a tcheca, aqui no baile do pega Vem jogando a tcheca, aqui no baile do pega Olha só como que essa puta tá, ela me mama com muito carinho Vai, ela tá com short colada no francisquinho Vai, ela tá com short colada no francisquinho Vai puta, vai puta, lambuza a cabeça do pinto Vai puta, vai puta, lambuza a cabeça do pinto Vai puta, vai puta, lambuza a cabeça do pinto Vai puta, vai puta, lambuza a cabeça do pinto Vai puta, vai puta, lambuza a cabeça do pinto Já sabe né, já sabe né Esse é o DJ Dizinho, o menor da putaria Vai, piranha do pega, piranha do pega Piranha do pega, piranha do pega Eu vou passar sarra, vou passar sarrando E aí piranha, eu sei que você é cadela Vem jogando a tcheca, aqui no baile do pega Beijó, vem jogando a tcheca Aqui no baile do Bega Olha só como que essa puta tá Ela me mama com muito carinho Ela tá com short colada no francisquinho Ela, ela tá com short colada no francisquinho Vai puta, vai puta Lambuza a cabeça do pito Vai puta, vai puta Lambuza a cabeça do pito